A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou o boletim com o nível dos rios do estado nas últimas 24 horas. Apesar do baixo volume de chuva registrado no período, a preocupação continua. O Guaíba tem tendência de queda no nível da água, mas a situação é de alerta, com patamar acima da chamada cota de inundação. Na medição realizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, às 10 da manhã, o nível estava em 3,95 metros no cais Mauá. A cota de inundação é de 3 metros. Para entender melhor sobre a situação atual, a gente faz conexão com o Fernando Dornelis, que é doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fernando, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Boa tarde para você. A gente acompanha com o coração na mão essa situação no Rio Grande do Sul. O que a gente pode dizer? Quais pontos merecem mais atenção em relação aos níveis dos rios? Bem, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de participar aqui, contar um pouco do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, a parte alta das bacias, o Rio das Antas, o Rio Taquari, o Rio Caí, esses rios aí, eles respondem mais rapidamente. Então, o nível deles já vem baixando, as pessoas já vêm conseguindo retornar, fazer aquela limpeza. Então, a gente tem observado isso nessas regiões mais altas aí. A destruição foi muito grande, né? A gente superou as cheias do ano passado nessas regiões aí. Então, a situação está bem crítica agora nessa retomada. E aí a gente tem outra condição, que é a condição aqui na capital, na região metropolitana, né? Cidades Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Alvorada, né? Todas essas cidades, então, elas são afetadas aqui pelo nível do Guaíba, né? É o nível aí que mencionasse um pouquinho antes, que está aí variando nessa cota dos 4 metros. E a previsão é justamente isso. Ao menos nos próximos 5 dias, a gente ficar oscilando aí. Pode descer um pouquinho, vai subir na quarta-feira, entra um vento sul, que influencia bastante esse nível. Então, a gente espera que fique esses próximos 5 dias nessa cota de 5 metros. Mas, para o futuro, a gente não tem muita exatidão nisso, porque tudo depende de quanto pode chover. Aqui, na época de inverno, aqui na região sul, né? Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem os ingressos de frentes frias, que ali varia entre 7 e 12 dias, em média, a gente tem uma entrada de frentes frias, causando precipitações bastante abrangentes, né? Abrangentes, que eu digo, não são chuvas localizadas, aquelas chuvas que a gente conhece em São Paulo, por exemplo, que chove numa região e não chove em outra. As chuvas aqui no inverno acontecem pegando boa parte do estado. E são essas chuvas, exatamente, as que nos causam preocupação. Essas são as capazes de elevar o nível desses rios, bacias, médias e grandes. Fernando, você me dizia aqui nos bastidores, durante o intervalo, que essa já é uma época em que o Rio Grande do Sul costuma ter uma chuva por semana. O problema é nesse cenário, onde choveu demais, está tudo alagado, ou seja, é uma situação que foge realmente totalmente da normalidade, uma vez que, apesar de ter já uma frequência nesse período de uma vez por semana de chuva, com essa situação, o cenário fica muito mais dramático. Isso, a gente pode fazer um pensamento rápido, assim, simplificado, né? Como se a gente estivesse com o Guaíba abaixo, né? Ali, dois metros, e a gente tivesse uma chuva que fizesse ele subir um metro. Então, nós subiríamos da cota dois para a cota três. Só que agora, a gente já está na cota quatro. Então, aquela mesma chuva que fazia subir um metro, uma condição com o Guaíba abaixo, ele subindo agora um metro, com ele alto, a situação é muito mais grave. Fernando, e como é que fica aquele trabalho que a gente viu aqui alguns dias atrás, com as bombas, tentando retirar, por exemplo, água de Porto Alegre? Porque se chove, o nível continua alto, quão eficiente é esse trabalho com as bombas? Isso. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem cidades que são protegidas por esses sistemas de diques e cortinas de concreto, e outras cidades que não são. Então, a cidade que não é aqui próxima da gente, que foi muito afetada, praticamente 100% dela ficou inundada, é a cidade aqui vizinha, na outra margem, é o Dourado do Sul. Então, essa cidade aí, ela depende justamente do nível do Guaíba. O nível do Guaíba baixando, baixa a água dentro da cidade. Já nas cidades que têm sistema de proteção, como Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, esse sistema que impede a água de entrar, ele também impede a água de sair. Então, esse é o grande problema. Como a água entrou, a maneira dela sair agora é exclusivamente por bombeamento, porque a gente, com o nível do Guaíba alto, e a gente tendo essas cotas de terreno bastante baixas aqui dentro da cidade, a gente necessariamente vai precisar desses bombeamentos. E esse que é o grande problema que a gente está tendo. A água invadiu essa região, subiu nessas casas de bomba, então molhou, afetou a parte elétrica dessas casas de bomba. Elas estão trabalhando parcialmente, muitas delas com geradores, que não são capazes de ligar todo o conjunto de motores. As casas de bomba não têm apenas um motor, é um conjunto de motores, e eles não estão trabalhando a pleno. Então, a gente fica sempre nessa ameaça. Qualquer chuva mais intensa, como aconteceu semana passada, foram mais de 100 milímetros aqui na cidade de Porto Alegre, a gente teve o mercado público aqui no centro, que estava começando a ser limpo, estava naquela atividade de recuperação, teve que ser interrompida porque a cidade encheu de água outra vez. E aí são esses três fatores, nível do Guaíba alto, as casas de bomba trabalhando parcialmente, e a nossa rede pluvial comprometida com sedimentos. Fernando, há um tempo atrás, muito se falou como um exemplo da cidade de Esponja, que isso existe no Japão, enfim, várias partes do mundo, na Holanda e tal, mas que no caso do Rio Grande do Sul não se aplica justamente porque são regiões, cidades que estão à margem dos rios. Que tipo de lição, então, a gente deve aprender e aplicar para realmente proteger essas cidades? O que a gente tem que implementar? O que a gente tem que revisar? Bom, isso é uma conclusão que os Estados Unidos têm desde a década de 70, na verdade, que as medidas estruturais, que a gente chama, barramentos, canalização de rios, construção de diques, são medidas bastante limitadas. A gente está vendo ainda mais agora com o cenário de mudanças climáticas, que esses eventos acabam sendo mais intensos e mais frequentes. Então, acho que a grande lição é para cidades que ainda têm áreas de expansão, cidades que pensavam em expandir em direção aos rios, repensar isso. Então, rever a parte de zoneamento, a nossa principal ferramenta para lidar com esses processos de inundação, saber aonde a gente pode construir com segurança. E a partir daí, pensar aquelas cidades que já estão estabelecidas dentro dessas zonas de risco de inundação, a gente vê como adaptar essa cidade, adaptar as construções para convivência com as inundações, quando o nível não é muito alto, e pensando na oportunidade da gente reconstruir essa cidade em pontos seguros. Pois é, os desafios são enormes. Mas em relação às cidades que já têm diques, por exemplo, é preciso investir mais em manutenção, aumentar a altura desses diques? O que seria necessário fazer em lugares que já estão ocupados, no sentido de proteção mesmo, para impedir pelo menos o avanço tão rápido da água? Isso, quais são os problemas que a gente pode ter num sistema de proteção desses? Então, ele tem os diques. Em alguns sistemas a gente tem as comportas, que é o caso aqui de Porto Alegre. Nenhuma outra cidade aqui tem comportas. Porto Alegre é específico, esse problema específico de Porto Alegre, porque a gente tem o Porto, e pela necessidade do acesso viário, a gente tem essas 14 comportas aí fazendo esse acesso. Então, é um ponto de vulnerabilidade. Outro ponto de vulnerabilidade são as próprias casas de bomba, que no momento que o nível do rio está alto, a gente tem essa pressão aí, a água querendo retornar por essas galerias, criando grande pressão dentro dessas estruturas, e a gente precisa reforçar, repensar toda essa estrutura, como que ela deve suportar esses esforços quando o rio estiver bastante alto. Então, é uma prevenção, assim como a gente faz uma manutenção preventiva e periódica de aviões, de veículos também, a gente tem que ter esse entendimento, levar a sério. É uma estrutura que no momento que ela falha, ela cria grandes prejuízos, tanto materiais quanto humanos. E no caso de diques que foram, que o nível da água foi superior ao dique, a gente revê, refazer os estudos hidrológicos e analisar se é necessário a gente fazer uma elevação da cota de coroamento que a gente chama, ou seja, do topo dessas estruturas, para que em novos eventos, ainda frente à mudança climática, que eles resistam. Sim, são desafios enormes. A gente segue acompanhando e sempre torcendo pelo Estado. Fernando, muito obrigada. Foi sempre bom te ouvir, é sempre legal te ouvir, para a gente entender melhor esse contexto todo. Uma boa tarde para você e até a próxima. Uma boa tarde, seguimos à disposição aqui. Obrigada mais uma vez.